A noite tem cortado Nas toalhas dos bares Corações arboados Corações torturados Corações de saca Corações desabrigados demais A noite tem falado Nas cadeiras dos bares De paixões afogadas De paixões recusadas De paixões descabidas De paixões envelhecidas Demais A noite traz no rosto Corações de saca Corações de saca Corações de saca Corações de saca E gilete por dentro das pessoas Por dentro dos toaletes Mas a noite traz no rosto Sinais de quem tem chorado demais A noite traz no rosto Sinais de quem tem chorado demais A noite tem deixado os seus rancores gravados A faca e canivete A lápis e gilete Por dentro das pessoas Por dentro dos toaletes Por dentro dos toaletes Por dentro dos toaletes Por dentro dos toaletes